O Dry Needley, ele foi desenvolvido pela primeira vez por uma mulher, gente. Olha só, nós mulheres aí, desenvolvendo grandes técnicas. E ele foi desenvolvido na década de 40. E quem desenvolveu essa técnica foi uma profissional, uma médica, chamada Janette Travel. Gente, ela foi médica do presidente dos Estados Unidos, a gente vai ver lá pra frente qual. E, não vou falar agora, é um mistériozinho. E ela começou a ver que a técnica dela, quando aplicada, principalmente pra doentes que sofriam de dores miofaciais, trazia excelentes resultados. Então, a acupuntura médica ocidental é uma modalidade terapêutica, né? Que envolve a inserção de agulhas filiformes sólidas, tá? Por que filiformes? Porque ela é fininha, comprida. E ela também usa a compreensão biomédica atual e a evidência da pesquisa, tá bom? Então, é só pra vocês entenderem um pouquinho da história da acupuntura. Então, eu vou mostrar pra vocês Janette Travel, né? Essa grande mulher, ela é considerada a mãe do Dry Needley ou do agulhamento a seco. Ela desenvolveu a técnica. E ela, gente, era a médica pessoal do presidente John Kennedy. Então, ela acompanhava esse médico em suas viagens pra controlar as fortes dores miofaciais que o acometiam. Vocês sabiam disso? Então, ela é autora do grande livro, né? Denominado Dor e Disfunção Miofacial. E ela gerou uma grande contribuição pro estudo da dor. Essa mulher fez a diferença na técnica do Dry Needley. Mas vamos continuar um pouquinho pra gente entender a evolução. Então, ela desenvolveu, né? E começou a fazer o estudo da técnica em 1940. Em 1947, foi fomentado, começou a ser engendrado, ou seja, produzido, né? De forma devagar, mas cada vez caminhando a passos cada vez mais largos, os primeiros estudos científicos utilizando agulhas hipodérmicas. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito pra você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Em 1979, Levitis publicou o primeiro estudo pessoal sobre agulhamento a seco, usando as agulhas de acupuntura na prática do Dry Needley. E aí, cada vez mais, as coisas foram fluindo. Observa que em 1940, a doutora Janete Travel desenvolveu a técnica. Em 1947, sete anos após, começaram a surgir a fomentação, ou seja, a construção dos primeiros estudos científicos com agulhas hipodérmicas. Ou seja, sem medicação, tá? Introduzidas ali na pele do paciente, na estrutura, pra verificar a redução de quadros álgicos. Ou seja, patologias que apresentavam sintomatologias de dor. Observem que de 1947 pra 1979, tem um tempo, né? E a partir daí, Levitis publicou o seu primeiro estudo sobre agulhamento a seco. E aí, o que aconteceu? Descobriu-se que a técnica de Dry Needley produzia uma analgesia imediata e completa do plano, do ponto doloroso. Sem hiperestesia, para pacientes com dor miofacial. Então, quando você aplica a agulha diretamente no ponto doloroso, foi verificado que imediatamente ocorre uma sessão, uma interrupção desse quadro doloroso naquele ponto. E, pessoal, eu posso garantir pra vocês, é uma técnica maravilhosa. É uma técnica que, na grande maioria das vezes, na primeira sessão, você já tem excelentes resultados. Quando esse paciente, ele tem uma resposta mais letárgica, mais morosa, ou seja, mais lentificada, a gente fala que ele tem uma resposta fisiológica mais lenta, às vezes você chega a fazer uma segunda ou terceira sessão. Mas, eu garanto pra vocês que na primeira sessão, você já consegue excelentes resultados. Da forma como a gente vai aprender aqui em aula. E você consegue ver que o seu paciente fica radiante. E praticamente, ou ele sai sem dor, ou com a dor muito reduzida. E, lógico, você que é profissional, que é fisioterapeuta, você sabe que nós que trabalhamos com técnicas de dry needly, liberação miofacial, com terapias manuais, na nossa prática clínica, o que a gente mais utiliza? Existe uma escala que a gente trabalha muito pra mensurar o quadro álgico desse paciente. Pra gente mensurar a quantificação de dor desse paciente. E qual é essa escala? É a escala EVA, não é mesmo? É a escala visual analógica de dor. E não é a EVA do Adão, né? É a escala visual analógica de dor. E nessa escala, a gente tem ali, é como se fosse uma régua. Eu tenho essa escala, eu vou mostrar pra vocês na próxima aula. Ela é como se fosse uma régua. E ela tem a de 0 a 10, ela tem a numeração de 0 a 10. 1 de 0 é a ausência de dor. E 10, uma dor insuportável. E o paciente, ele vai ali relatar pra você qual é a dor. Então, o que é interessante? Quando o paciente chega no seu consultório, ele vai fazer uma anamnese, que você tem que colher a anamnese dele, a queixa principal, a sintomatologia clínica, o período de duração, o tempo de duração, a história familiar desse paciente, você mensurar o quadro álgico dele. Pra quê? Pra você saber exatamente, no início da sessão, quanto ele tinha de dor, e ao término da sessão, o quanto ele tem de dor naquele momento, no presente. Porque só assim, através de mensuração, de uma evidência, e que você vai escrever na evolução, ou seja, a evolução desse tratamento, na ficha de anamnese desse paciente, que nós chamamos de, denominamos de evolução clínica do paciente, você vai relatar se houve melhora ou não. Se houve melhora, você sabe que você fez uma boa aplicabilidade da técnica, exerceu uma boa, um bom protocolo de tratamento. Fique até o final, que eu tenho um presente pra você. Nos vemos lá! Se não, você sabe que você tem que ajustar, porque pra aquele paciente não houve uma resposta fisiológica satisfatória. Isso desmerece o seu trabalho? Não. Isso só faz com que você se aprimore cada vez mais. Então, essa escala EVA é importante, porque a gente precisa também aprender a trabalhar com evidências, pra mostrar também para o nosso cliente, que nós estamos preconizando pela melhor metodologia pra ele, a fim de promover saúde e bem-estar. Portanto, trabalhem com a escala EVA, tá bom? Mas vamos lá! Então, descobriu-se, né, ao longo dessa evolução, que o Dry Needle produzia essa analgesia imediata, quando aplicada no local, sem hiperestesia para esses pacientes com dores miofaciais, sendo o princípio terapêutico oriundo da estimulação mecânica. Por quê? Porque quando eu insiro a agulha no meu tecido, eu vou produzir uma estimulação intramuscular. Portanto, a técnica de Dry Needle também é muito conhecida, além do nome de agulhamento a seco, vocês podem achar em algumas publicações, artigos científicos, artigos científicos, como estimulação intramuscular. e gera excelentes efeitos fisiológicos, que eu não vou falar nesse primeiro momento para não espantar vocês. Se você quer saber mais, tem que continuar a estudar com a gente, tá bom? Então, vamos continuar com a história, com a história, a evolução da técnica. Já em 1980, Gun, a Gun, cada um fala de uma maneira, relatou em novo estudo científico que as técnicas foram inspiradas pela acupuntura tradicional, aquela que envolve os meridianos, baseada na medicina tradicional chinesa, e que a agulha seca teve poderosos efeitos terapêuticos para pacientes com dor lombar crônica nas costas, né? Então, o que que acontece? Ele, nesse estudo, ele conseguiu detalhar que o agulhamento a seco trazia alívio para o quadro álgico, ou seja, também conhecido como analgesia. Por que agulha seca, gente? Porque é uma agulha que não possui fármacos, princípios ativos em seu interior. Não é uma seringa onde você vai inserir uma agulha e vai aplicar ali, por exemplo, uma lidocaína de 5% diluída no seu meio de dissolução, tá? Não é isso. É simplesmente uma agulha filiforme sem a presença de fármacos, ou seja, de medicamento. Então, somente essa agulha seca, quando introduzida no local, ela promove estímulos intramusculares que vão promover o alívio do quadro álgico. Em 2000, houve um crescimento muito grande, né? Ou seja, um interesse muito grande por parte dos profissionais da saúde, especialmente pelos fisioterapeutas. Por quê? Porque eles começaram a compreender e a reconhecer a magnitude da técnica, os efeitos benéficos do dry needling para o alívio da dor. E atualmente, pessoal, é muito praticado por profissionais de saúde em todo o mundo, tá? Com excelentes respostas. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por sete dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente. A Nova Classe